Obrigado Sr. Presidente, uma precisão bastante valiosa, até para relembrar o PSD da postura que assumiu na discussão do regime jurídico das instituições de ensino superior. O Sr. Ministro, eu estive a tentar perceber qual era então a escolha criteriosa que fazia das perguntas para as respostas que nos dá, o que é perfeitamente natural, embora compreenda que politicamente não aceitemos com ligeireza que o Sr. Ministro escolha aquilo que lhe dá jeito ou não, tendo em conta precisamente o que acabámos de ouvir, o seu dever de prestar contas a esta Assembleia e o dever desta Assembleia de lhes exigir. Mas tentando daqui perceber, porque cheguei à conclusão, parece-me que o Sr. Ministro tende a defletir sempre os assuntos para as questões da ciência e tentando esconder o mais possível as outras questões, nomeadamente as que se prendem com o ensino superior, isto talvez para fazer jus a um mito que se criou que o Sr. Ministro é o Ministro da Ciência e despreza o ensino superior para valorizar a ciência. Desde já, deixe-me dizer-lhe que não concordamos nada com esse mito, porque achamos que o Sr. Ministro tem uma política errada tanto para a ciência como para o ensino superior. Por isso eu só lhe vou perguntar uma questão sobre ciência e tentarei circunscrever as restantes ao ensino superior para também não dar-me muita margem de manobra para a sua escolha criteriosa das respostas. Acabou de nos dizer que foram contratados 1.209 doutores, superando a meta dos 1.000 inicialmente previstos. Nós, antes de mais, dizer que tivemos conhecimento de diversos casos em que as instituições aguardavam a luz verde. Ainda bem que houvesse alargamento e que a luz verde chegou e que se permitiu que hoje se encontrem 1.209 novos doutorados nas instituições. Novos contratados doutores. Mas, Sr. Ministro, a questão que lhe quero perguntar, independentemente de ainda não ter-me percebido muito bem o que sucederá passados os 5 anos do contrato, se puder aflorar também essa continuidade agradecíamos, porque não serão todos certamente nos quadros das instituições, até porque os quadros das instituições estão limitados àquele que é o financiamento que o Sr. Ministro e o seu gabinete lhes darão. E, portanto, também sobre o grande alargamento dos quadros ainda restam muitas dúvidas. Mas quantos mais técnicos entraram no sistema científico e tecnológico para fazer frente aos 1.209 doutores? Porque, pelo menos, sabemos que o Sr. Ministro entende que os... Ou, pelo menos, em tempos criticou essa visão de que a um conjunto de doutorados deve corresponder a um conjunto de técnicos para possibilitar o bom andamento dos seus trabalhos, mas também já percebemos que o Sr. Ministro, ao longo do tempo, veio a corrigir essa sua posição e, de facto, já reconhece que é preciso a existência de técnicos superiores no sistema. E, portanto, a estes 1.209 doutores, há entrada de quantos técnicos corresponde no sistema? E agora, cirurgicamente, deixarei as outras duas questões, Sr. Presidente e Sr. Ministro. Quantas bolsas máximas estão neste momento atribuídas no conjunto do ensino superior público? Ou seja, quantos estudantes existem no sistema de ensino superior público que preenchem os requisitos de miserabilismo necessários para aceder à Bolsa Máxima? Esta é uma pergunta que me parece bastante simples e que o Sr. Ministro tomará as diligências necessárias para obter as respostas. É mais presente. E a última pergunta era, precisamente, sobre os serviços de ação social escolar, porque não respondeu, e já agora, que mecanismos existem para que os serviços de ação social consigam aceder a financiamento para fazer face aos custos de estrutura. Por exemplo, este da Guarda tem apenas no seu financiamento, no bom total do seu financiamento, 60% das despesas totais com pessoal. Portanto, não lhe resta nada. O financiamento que o Estado atribui a esta instituição supera apenas 60% das suas despesas com pessoal. Ou seja, não lhe resta absolutamente nada para qualquer outra função. Que medidas é que o Governo poderá tomar para possibilitar a intervenção nestas infraestruturas tendo em conta que elas, embora ainda escassas, na realidade são absolutamente necessárias para um conjunto muito vasto de estudantes, particularmente os estudantes deslocados.